Salve, salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo aqui no canal Don't Play, né? Já deixa o like e se inscreve. E hoje eu vou falar uma coisa pra vocês, já deve estar visto no título já, né? Pera aí, rapidinho, deixa eu só desligar esse som, porque senão você vai tomar um copo light. O que você tá bebendo aí? Bebem refrigerante. Refrigerante, você tá meio estranho, hein? Kiwi deixou... Vai desligar de sol. Deixou um bife aqui, ó. Aqui até hoje. Depois você vai ver as notícias aqui no jornal, que chegou aqui hoje. Beleza. Ó. É o seguinte. Tem uma coisa muito séria pra poder falar pra você aqui em qual hora. Hoje, hoje... Não, não. Ó, daqui a pouquinho, dia é três e pouco. Aí, não dá hora não. Três horas no lugar. Qual é que é que é? Nós não dorme, não, hein? Você tem dinheiro? Não. Eu já bem com essa coisa, porque eu não tenho dinheiro. Vai ter que arrumar outro emprego. Não. Tô estudando, rapaz. Esquece. Eu ia em uma casa lá. Não vou falar a casa, não, pra não dar muito spoiler. Mas eu ia em uma casa. Vou mandar a foto ir pra você no telefone. E você vai ver aí pra não mostrar. Olha aí. Peraí, rápido. Deixa eu só levantar aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Essa casa aqui? É essa mesmo. Nossa, isso aqui é doido, hein? Só que tem um porém. Tem um pequeno problema. É caro demais. Não é tão, cara. Não, então? Não. Os 10 mil dólares. Não sabe, eu peço. Só pega sua casa, cara. Não? Não. Ai, tá bem. O que é? É, o aluguel dela é uns 6 mil dólares. O que? Ficou indignado. 6 mil dólares. 6 mil. Ai, 3 mil pra cada um. O que que você acha? Eu não tenho dinheiro, só... Você sabe que eu tô querendo prontos futuros aí que eu tinha lá. Esse negócio aí, ó. Desde quando nós veio pra cá, nós só pegamos casinha. E aqui a casa ali é top. Igual, nós pegamos duas casas aqui, não foi? Essa aqui e a outra. É. E esse é o caso. Eu te comentei ontem o que eu tava querendo fazer lá. Você sabe o que eu tô querendo fazer, né? Antes de arrumar a carteira. Sei. Então, eu tô com dinheiro também, cara. E hoje eu tô indo assinar o contrato. Então, a gente vai vender essa casa que vai vender, né? Já vendeu. Vendeu já? Aí, o dinheiro que a gente vai ganhar dela, a gente vai montar aquele trem lá. Eu vou falar assim. Aquele dinheiro lá da empresa que a gente pegou, eu acho que vou fazer aqui a trincoféria com você. Sei. É o caso de errado mesmo. Aí, o que ele tava falando? Essas duas casas que a gente pegou, foi só um quarto só. E essa tem dois quartos. Dois quartos. Programado já porque o que eu vou fazer lá. Já. Aí, o que você acha? Vai pegar ou não? Tô indo lá agora. O cara ligou pra mim hoje. Eu esperei até agora poder falar com você. E aí? Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Você não vai vender da casa não, senhor. A casa é top. A casa é top. Então, vamos lá então. Aí, oi. Oi. Pega minha moto. Pera aí. Aquele negócio tava lá em cima da mesa. Aquilo é o quê? Aquilo era o chá. Ah, não. A moto. Não, tem que tá com gosto ruim na minha boca. Nossa senhora. Que é isso? Ó, sininho só. Aí, minha doce. Bota aí, olha. É. Top. O que você tá falando? Qual a chance da morar? Não quer pra dar. Aqui tem esse pé de grande ali? É. Ah, eu acho que depois se a gente virar aquilo lá, a gente consegue depois. Eu acho que sim. Eu vou colocar essa moto minha aqui, ali do lado, ali, ó. Ou se eu vou guardar ela. É, tá indo desde ontem. Vou guardar ela. Vou colocar ela aqui na garagem. Espera aí, rapaz. E aí, eu sei. E aí, o Hid sumiu. Aí, o que? Vambora. Você é doido, é? Sou não, rapaz. Vambora, vambora, vambora. Pô, o capacete aqui. Vambora, então, Hidro. Vambora, vambora, vambora. É com emoção ou sem emoção? Com emoção, ó. Vai pra frente, não vai morar naquele prédio ali, ó. O Hidro vai passar lá perto, lá, ó. Mentira. É, aqui o prédio é dom, lá, ó. Vamos lá, pra gente ver o que eu quero. Vamos lá, é. Galera, vocês querem vir mais de jeito, e aí, ó, dando uns rolê na cidade. Mas nem deu rolê aqui, não. Olha o tamanho disso. É, doido. Esse prédio aqui? Uhum. Pode ser o próximo, velho. Vamos ver lá, também. Também evoluindo bastante. Você é doido. Vambora. Vambora, ó. Vamos lá no banco, lá, galera. Temos que ensinar o papel até umas 10 horas. 9 horas agora. Tá, pega essa moto primeiro ou vai no banco? Vai no banco primeiro. Vai no banco primeiro. E o banco lá de cima, perto de casa, lá? É. Beleza. Ih, começou a chover. Aí, outros cachorros. Pois é, tá vendo? Só vou atrapalhar. E aí, cachorro? E não tinha esse tal de cachorro aqui, não? Né? E essa chuva também? É, ué. O sinal não abre e tal, ué. O sinal tá estragado até noiano aqui. Eu vou ter que descer ali, ué. E aí, eu vou nem esperar você pra lá. Cor, corre, corre. Cor, corre, corre. Melhor, daqui a pouco eu volto. Acabei de ensinar aqui já. Oi, ensinei. Você acredita que falou comigo que daí tem 24 horas pra eu sair daqui a casa? 24 horas? Então, amanhã... Amanhã não, é hoje. No caso, ixi. Parece... Começou a chover, foi mais. Vamos lá buscar minha moto. Vamos lá, vamos lá. Como eu tenho... É, eu agora eu tenho três carros, né, duas motos, aí vou morar. Tá, aí meu irmão tá todo lado. Ah, você vai levar minha moto tá laranja. Deixar a sua lá, que a gente tem sua moto agora. Uhum. Pera aí. Tá, pô. Você fez muita coisa na sua moto? Ah, e é só deu a revisão lá, arrumou o que tinha que arrumar. E eu mudei, pus os pneus novos, porque os pneus estavam bem ruins. Ah. E pus uns raios mais grosso. Na roda. Ficou show. Bora, bora. Aí, ó. Galera, acabou que eu combinei com o cara ali já, e eu falo que ele deixou ele lá em cima lá. Vamos lá buscar. Se liga só, galera. O que que eu mudei na moto? Você trocou os pneus da moto? Troquei os pneus da moto. Trocou as rodas? Trocou as rodas? As rodas não. Não trocou não? Não, só os pneus. E fez a revisão na moto? Fiz. Olha, tava pensando em trocar a cor dela, o que que você acha? Na próxima. Já tá na hora já de trocar a cor dela, né? Tá. Ou se eu colocava um vermelho nela, um branco? Sei não, um branco também ficava top. Deixa os comentários aí, branco, 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 hashtag branco, hashtag branco, hashtag branco. Então o Eita acelerando a moto ali, ficou top. Ah, e você esqueceu de falar que eu pus o LED dentro ali, ó. Pus um xenon brabão. Azul. E já tava, já tava não? Tava não. Tava super branco. Olha o Eita grau lá. Na chuva, cara. Você é doido? Vem, Caidão, vamos finalizar o vídeo aqui. Finalizar o vídeo. Galera, então se for o vídeo, então, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, pra não tá perdendo nenhum vídeo. Nenhum vídeo. Nenhum. E passa no canal do Eita que... Como é? Quase... 600. Parece também difícil de chegar em 600 do que em 500. Não, tá mesmo, viu, cara. Tá mesmo, tá travado esses 544 aí, viu? Tá complicado. É, eu ganho esse título lá mesmo tempo. Perce inscrito e tá, tá. Outro filme. É, as visualizações bugadas. Então vamos lá, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí, lá. Pra não deixar. E comenta bastante lá. Né não? Comenta lá, hashtag 600. Comenta lá. É. Comenta muito lá. Então foi o vídeo, então, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Falou, fui a nós. Abraço, tchau. Quem gostou da moto, deixa o comentário aí. Tchau. Tchau, 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 tchau. O cara não atende? O cara não atende? Não foi mal. Ai, ai, isso. O que? É, parabéns. Viu? Fechou. Por que que você fechou o trem? Olha aqui pra você aqui, que ó. Não, não. Três festas do... Aqui, que é? Não, só você eu fazer lá em cima. Aqui, ó. Olha aqui pra você ver que trem. Mudei muita cor. E aí, ó. Oi, T, não é preciso poder descer essa escada, não. Não, minha moto pode. Olha o It puxando a roda da moto. Olha que eu virar a canha. O It no chão. Tem a vontade de estudar e aí.